Olá galerinha, canal Hans Josef, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, como vocês têm acompanhado aí os vídeos Os vídeos da série aí da Escavadeira Next In Os vídeos que eu vim fazer o teste, né? Teste não, né? Eu vim conhecer o equipamento, eu não vim fazer teste, galera Vim conhecer os equipamentos, vim conhecer as novas tecnologias Pra aprender, né? Primeiramente aprender Pra tentar passar um pouco aí do que eu sei Pra vocês Então nesse vídeo aqui hoje, eu vou mostrar pra vocês como que funciona o sistema de balança Como funciona o sistema de balança, ó Vou mostrar aqui, ó Pra configurar aqui o sistema da balança, galera Seguinte, ó Vou botar aqui, ó Que é o menu principal da máquina, é aqui, ó Aí eu vou aqui no sistema de balança Eu posso navegar por aqui, existem várias outras opções, ó Vou entrar aqui Modo pesagem Vou ligar ele, ó Ok Ó, tá ligado o modo pesagem Ó Aqui já tá programado, ó Carga, alvo Vinte toneladas Eu posso mudar isso aqui, galera Posso colocar a quantidade que eu quiser aqui Mas vinte toneladas é o que eu quero Ó, posso selecionar o caminhão, ó Selecionar o material Ó Isso aqui é outra coisa também Mas não, não vou falar sobre isso aqui agora É isso aí, ó Tá aqui na casinha Ó, agora vamos lá pro vídeo aqui, rapaziada Aqui é o seguinte, ó Aqui é a buzina E esse botão aqui Eu vou apertar ele aqui e vocês vão ver que vão mudar, galera, ó Ó, vai zerar lá, ó Pronto, zerou Agora eu vou mostrar pra vocês aqui na prática Galera, é o seguinte É, eu dei uma pausa no vídeo aí Pra poder explicar um pouco mais aí que eu esqueci de falar Galera, ali, ó Uma coisa Vocês viram que o caminhão tá número, né Por números Uma opção que tem Eu posso colocar nome ali Posso colocar, por exemplo, o nome de cada motorista Posso colocar a placa de cada caminhão Essa é uma opção Outra opção, galera Eu posso selecionar o caminhão Por exemplo, assim, ah, caminhão É, motorista tal Ele carregou, beleza Aí, depois, voltou o caminhão Eu vou lá, seleciono o tal motorista E ele continua Por exemplo, eu carreguei dois caminhões Fulano e ciclano O dia todo Então, se cada hora que o caminhão chega Eu seleciono ele Chega no final do dia Eu sei quanto cada caminhão carregou o dia todo Ponto, galera Essa é uma opção também que tem Outra opção, galera Que é assim, ó Você pode selecionar O tanto que você quer Que, por exemplo, assim, ó Eu vou selecionar um limite De 800 toneladas Ah, hoje eu vou carregar Eu quero 800 toneladas hoje Quando chegar nas 800 Eu vou parar Eu preciso parar É o limite do dia Eu chego de manhã Seleciono ali, ó 800 toneladas Beleza Eu posso trabalhar o dia todo Tranquilo Quando chegar nas 800 Ela vai me avisar Que chegou nas 800 Certo, galera? Galera, outro ponto também Que é bem importante Ressaltar aqui É... O... Esses caminhões que eu carreguei Por exemplo Carreguei 10 caminhões o dia todo Ah, eu guardei os caminhões Aí vão me perguntar É... Mas Hans Como que... Aonde que fica armazenado isso? Por quanto tempo? É... O sistema da máquina Ele armazena por 30 dias Todos os caminhões ali Que você carregou Ele fica armazenado por 30 dias Depois disso Automaticamente deleta Mas se você quiser Retirar esses dados Você pode Tem uma opção Ali embaixo mesmo Onde eu selecionei o peso ali A última opção Você consegue Salvar num pendrive Você vai ali Seleciona Coloca Vai pedir pra inserir o pendrive Aí do lado do painel Coloca o pendrive Vai jogar pro... Pro pendrive Show de bola Pode ir no computador Chega lá Vai colocar lá Vai estar os dados Pode fazer isso todo dia Qual... O tempo que você quiser Lembrando 30 dias Deleta Se não tirar do sistema Ele deleta Isso aí rapaziada Vou colocar a câmera aqui na cabeça Não sei se vai pegar né Mas vamos ver Ó Ó Vou começar a carregar Galera Ó Vou encher a concha Ó Reparem ali ó Se deu pra ver ali Tá vendo ó 3.8 toneladas Ó Vou jogar no caminhão Vamos supor que o caminhão tá ali ó Ó Ó Vamos lá Ó Mais uma ponchada Ó O caminhão já tá com 8 toneladas É o sistema da balança galera Funciona Ó Ó Ó Foi pra Ó O caminhão já tá com 12 toneladas Ó Eu preciso carregar ainda 7.8 toneladas Ó Vamos ver agora Vamos ver quanto é que deu aqui Ó O caminhão foi pra 16.5 17 ó Vou tirar a câmera Vou mostrar pra vocês Não sei se tá dando pra ver de lá Olha aqui ó O caminhão tá com 17 toneladas O que que eu preciso? Eu preciso de dar Pegar mais 2.9 toneladas Eu vou pegar aí galera Tá vendo ó Ela tá me avisando Ó Ó Ó Eu vou segurar aqui na mão mesmo A câmera Pra mostrar pra vocês Ó Agora aqui ó Vamos ver quanto é que eu vou pegar Eu precisava 2.9 Olha lá ó Ó Ó o quanto que eu peguei galera 2.87 Ó Agora vamos lá jogar na caçamba Vamos ver quanto que vai dar Ó Vamos ver Rapaziada Olha só Tá carregado 20 toneladas Isso que é precisão galera Ali eu acertei Peguei o tanto correto Mas se eu pegasse mais Eu poderia descarregar Se eu pegasse menos Eu poderia encher mais Entendeu rapaziada Isso aí ó Pronto Agora o que que acontece Eu carreguei o caminhão O que que eu vou fazer? Eu venho aqui ó Nesse botão de cima Que é o botão guardar Aqui ó Aqui galera ó Eu vou apertar Vocês vão ver que vai sumir ali Olha só Ó Viu? Zerou Vocês viram que tava o número 8 ali Agora foi pro número 9 Aquele era o oitavo caminhão Agora eu vou carregar O nono caminhão galera ó Vou fazer mais uma vez Pra vocês verem ó Vamos lá Câmbula aqui Bora carregar mais 20 toneladas Esse sistema da balança É show de bola galera E as vezes a pessoa Ah não vou usar Não vou usar Pra que que isso? Mas sempre tem uma aplicação Que acaba usando galera Sempre tem Lembrando que isso não é opcional Tá galera Isso vem de série De série nas máquinas Ó Já estou com 11 toneladas Outra coisa galera Lembrando As vezes o pessoal vai dizer Ah quanto que a Caterpillar te pagou Pra poder ir aí Galera eu não tô ganhando nada A Caterpillar não me pagou nada Isso aqui pra mim é conhecimento galera Ó 15 toneladas Ó eu preciso 4.9 Eu não vou conseguir pegar 4.9 Aqui ó Vamos ver Acho que eu passei Passei Olha ali ó Ó Tá vendo ó 5 e 24 ó Vou tirar um pouco Vamos ver quanto é que foi Ó Agora acho que vai dar Ó Olha lá ó Acho que já vai Vamos lá descarregar Vamos ver Ainda vai faltar um pouquinho Não Deixa eu ver Falta uma tonelada galera Vou pegar só uma tonelada agora Vou gravar aqui na mão mesmo Passei um pouquinho Ela avisa que eu passei Ó Tá vendo Despejar lá agora pra ver Vai passar um pouquinho Vai Vai passar um pouco Vamos ver Olha lá Faltou Faltou 500 quilos galera Mas eu poderia ali Pegar mais uma conchada Sem problemas Tá vendo É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Fiquem ligados aí nos próximos vídeos Espero que tenham entendido Ó Vou fazer mais ó Vou guardar o caminhão Galera tá vendo ó Ó Vou vir nesse botão aqui Aqui é buzina Ó Apertei Vai lá Olha lá Viu? Vou olhar pro 10 agora Entenderam aí rapaziada Ó Entenderam ali né rapaziada Tinha que dar um cortezinho no vídeo ali Pra ajustar Entenderam né Viu como é que funciona o sistema É simples É uma questão assim galera É prática né Com um pouco de conhecimento Você consegue mexer tranquilamente Não tem segredo nenhum Deixa eu rapaziada Fiquem todos com Deus Um abraço Espero que gostem Galera Quero a ajuda de vocês Meta o dedo no like aí ó Sem dó Um abraço Até a próxima Fui